O segundo fórum municipal das associações e entidades comunitárias de Palmas reuniu lideranças comunitárias do Estado. O objetivo é oferecer capacitação aos líderes de bairro. É uma aproximação entre o governo do Estado e o município, junto com as entidades, que a gente escuta várias reclamações dessa aproximação, dessa porta aberta para as associações. Porque todos os presidentes, ele está mais do que um vereador. Só não temos mandato, mas é a nós que eles procuram para buscar a demanda, é um poste, é uma lâmpada, é um asfalto, para poder a gente chegar até o poder público, para chegar aos nossos vereadores, aos nossos deputados, para poder estar buscando esse recurso. O evento acontece no auditório da Escola de Tempo Integral Eurípice de Mello, no Jardim Aurene 3. Aqui, os presidentes das associações de moradores participam de palestras para depois levar o conhecimento adquirido até as suas áreas de atuação. E além de participar do evento, a Eliane, que é representante da Associação de Moradores da Arce 21, em Palmas, trouxe uma palestra sobre o sistema de reciclagem, já em execução na sua quadra. Todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente, é o poder público e a sociedade. Então, todos temos que fazer a nossa parte. E é por isso que eu estou aqui contribuindo, que a 204 Sul já faz isso, já é um ponto, já temos ponto de coleta seletiva e isso pode ser implantado em todas as comunidades. E para o representante dos moradores da Arno 405 Norte, quem mais ganha com a realização de eventos assim, é o cidadão. Com representantes mais preparados e com proximidade com o poder público, é possível solicitar as demandas das regiões. Justamente o objetivo principal, que é a capacitação do líder comunitário para buscar essa parceria em prol da coletividade.